Amor Amor Que o amor é o meu Vive Que Amar é viver E Não esquece Que O coração também fenece Pois Não lhe seja ruga-flor Sem O orvário do amor Sofri Mas Mesmo assim eu fui feliz Chorei E Bendici a minha dor Hoje E Não sinto nem choro Sofro Por Viver sem amor E Na saudade É Que encontro limitivo De Não chorar aquela dor De Não sofrer por amor 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 Trata a aventura De querer Feliz 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 de quem consegue amar alguém Ama 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 que o amor é um hino Vive Vive Que amar é viver Sofri Mas Mesmo assim Eu fui feliz Chorei E Bendici a minha dor Hoje Que Não sinto nem choro Sofro Por Viver sem amor E Na saudade É Que encontro Lelitivo De Não chorar Aquela dor De Não sofrer Não sofrer Por A dor A dor A dor A CIDADE NO BRASIL